É isso, Gelson, voltamos, eu estou aqui na Secretaria de Fazenda para esclarecer com relação a essa situação para os servidores do Estado. Olha, por hora ainda é uma possibilidade remota, mas existe sim, os repasses do governo federal referentes ao fundo de participação dos Estados tem diminuído, né, mês a mês, e isso já gerou um alerta aqui para o governo do Estado. Ao meu lado está o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que vai explicar melhor para a gente como é que isso está acontecendo, secretário. Não é de hoje que o senhor vem alertando, o governo do Estado vem alertando que realmente esses repasses do FPE vêm diminuindo. Pode realmente vir a influenciar no salário dos servidores? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. De fato, todo esse desequilíbrio financeiro que a gente tem, que tem acometido os Estados de forma geral, aqui no caso do Piauí é fruto principalmente dessas quedas constantes do fundo de participação. Só para ter uma ideia, essa primeira cota do mês de julho veio uma queda nominal de 11%, o que significa uma queda real de mais de 20%. Então, como metade das nossas receitas são oriundas do fundo de participação, isso gera esse sinal de alerta máximo. Então, realmente é uma possibilidade remota, né, e se a gente tomar todas as medidas que estão sendo tomadas no campo da despesa e no campo da receita, a gente certamente poderá garantir o pagamento normal do funcionalismo público, que é a grande preocupação dos servidores públicos. Mas as medidas que estão sendo tomadas são absolutamente necessárias. Então, a gente já, o Jair, você até chamou a atenção para isso, já temos situações bastante calamitosas. Alguns Estados, o Rio de Janeiro é um exemplo, alguns Estados do Sul também atrasaram os salários. Aqui, o senhor falou agora que é um tanto improvável que isso ainda aconteça com relação aos salários normais mensais dos servidores. Pode afetar o 13º ou seria o primeiro foco, caso houvesse esse problema? Bom, a nossa preocupação é começar a formar essa reserva do 13º salário, para evitar que nem no 13º, que será o momento mais crítico desse ano, nós tenhamos qualquer tipo de problema. É claro que a gente não descarta completamente um problema, porque as surpresas negativas, elas estão vindo todos os meses. É claro que a gente já imagina que a situação pior já passou, que a situação política de Brasília vai melhorar, que a situação fiscal do país vai melhorar, a gente confia um pouco nisso. Mas, independente disso, mesmo trabalhando com o cenário ainda de queda do FPE nos próximos meses, como eu vim dizendo, se as medidas que nós estamos tomando na área da despesa e na área da receita forem, de fato, implementadas, como estão sendo implementadas, algumas careces de projeto de lei, tivemos vários projetos de lei aprovados na Assembleia recentemente, a gente vai conseguir atravessar isso com normalidade administrativa, ou seja, pagando a folha em dia, conforme o calendário, e evitando atrasos com os nossos fornecedores, que poderiam terminar atrapalhando o funcionamento de alguns serviços essenciais. A nossa ideia, a nossa determinação da equipe econômica do governador Elton Dias é manter essa situação de normalidade administrativa que nós estamos vivendo até hoje, em detrimento a outros estados, que estão realmente em situação de colapso das suas finanças. Então, o foco para que haja essa normalidade que você estava falando são as ações do próprio Estado, do próprio governo do Estado, não se espera mais tanto do governo federal. É, a gente não pode contar com o governo federal porque ainda tem esse processo de impeachment sendo tramitado no Congresso Nacional, depois vão vir as eleições municipais, então a gente não pode contar com a melhora, pelo menos nesse segundo semestre do ano, das finanças públicas federais. Então, a gente tem que resolver fazer o dever de casa aqui mesmo. Então, essa questão que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Administração, com o secretário Franzé, desse recadastramento, dessa auditoria na folha de pagamento é importante, a redução do custeio dos órgãos é importantíssima, a questão das receitas, a nota piauiense, o refis estadual, os depósitos judiciais, a uniformização das alíquotas, tudo isso está sendo tanto na área da despesa quanto na área da receita para que a gente não saia desse equilíbrio, que é um equilíbrio muito tênue. Todos sabemos que o estado do Piauí tem as suas dificuldades financeiras de muito tempo, mas nós temos conseguido fazer o dever de casa e não estamos, como estados ricos, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, em situação de colapso. Então, essa situação não pode chegar a isso. Por isso que a população, a sociedade, os agentes políticos têm que confiar na estratégia econômica do governo do estado para que a gente possa atravessar esse momento sem maiores lesões. Ótimo. Então, a gente agradece a participação do secretário de Fazenda, Rafael Fontelli, que veio explicar a respeito dessa queda constante que vem acontecendo no repasse do fundo de participação nos estados e dizendo que o governo está tendo que se desdobrar para conseguir manter o equilíbrio nas contas públicas e que o servidor público não venha a ser prejudicado, principalmente com relação ao 13º salário. Traus.